Olá, seja muito bem-vindo, você que me assiste aqui no canal Café do Escritor. Se você é um escritor, ou se você pretende ser um escritor ou uma escritora, se você só quer conhecer um pouco mais de escrita, de livros, conhecer escritores, então este é o seu canal. Aqui eu estou sempre dando dicas, falando com pessoas que escrevem, fazendo entrevistas, e mostrando diversas coisas que têm relação com o universo do livro. Hoje eu estou aqui nesse parque, Parque Baringuim, Curitiba, um parque muito bom, muito tranquilo. As crianças estão lá atrás, se você conseguir enxergar, brincando. Então é um lugar muito bom para a gente pensar um pouco sobre a literatura, sobre a escrita. Aliás, qualquer lugar é bom para pensar sobre isso, mas aqui eu também me sinto muito à vontade. E olha só, como é que está a tua escrita? Como é que você tem trabalhado a tua escrita? Você tem tido problemas com ela? Todo mundo tem problemas com a escrita. A gente tem falado isso no canal repetidamente. Mas hoje eu pensei em falar sobre erros. O que é o erro? O erro não é escrever o texto errado, mas são erros como você aborda, não somente o seu texto, mas também de comportamento de quem escreve. Então, primeiramente, eu quero falar de três erros que você pode fazer em relação à sua escrita. E, por último, dois erros de comportamento do escritor. Então, vamos lá. Vamos lá que agora vem bomba. Então, um primeiro erro que eu gostaria de destacar é a falta de pesquisa. Toda vez que você se propõe a escrever um texto, você precisa pesquisar o assunto. Não importa se é uma ficção ou se é uma não-ficção. Se é uma história ou se você vai ensinar alguma coisa para o seu leitor. Tudo precisa ser muito bem pesquisado. Porque, não sei se você já percebeu, algumas histórias, às vezes, elas têm furos. Então, por exemplo, uma história ambientada no século tal, no ambiente tal, tem toda uma preparação, tem toda uma cultura envolvida. E a pessoa que escreveu não pesquisou isso de uma forma suficiente. Não estou dizendo até aprofundadamente, mas de uma forma suficiente para poder contar alguma coisa daquele universo. Então, todo universo tem características, tem particularidades que precisam ser explicadas. Ou, pelo menos, a tua história precisa estar funcionando dentro de um contexto. Então, não pesquisar isso é empobrecer o seu texto. É deixar ele como se fosse uma invenção da sua cabeça, sua mente. É não se pautar em aspectos históricos, aspectos comportamentais, de cultura, aspectos gerais. Às vezes, são curiosidades que você precisa saber sobre um ambiente para poder falar sobre ele. A mesma coisa se for um texto de não-ficção. Você se propõe a falar sobre um assunto, você tem que conhecer ele a fundo. Provavelmente, você já tem algum conhecimento prévio. E isso é ótimo. Não estou desmerecendo aquilo que você conhece. Mas, além disso, é preciso pesquisar. É preciso você oferecer algo mais para o seu leitor. Ele não quer ler somente aquilo que está em todo lugar, ou que ele pode ter um acesso fácil. Ele quer ter um diferencial. E esse diferencial é você, como autor, que vai providenciar para o seu leitor. O segundo ponto é em relação à prosa. A falta de clareza na escrita da prosa. O que eu quero dizer com isso? Alguns autores confundem escrever de uma forma contemporânea, que você não precisa se ater a certas construções que normalmente se usa na escrita. E exagero, por exemplo, deixo uma escrita tão difícil para mostrar que ele sabe escrever, que o leitor não consegue entender, não consegue saber o que está acontecendo. É uma leitura que a gente chama de hermética, porque ela é fechada. Você não consegue ter acesso a ela de uma forma direta. Então, você escrever dessa forma, você espanta o seu leitor, porque vai chegar um momento que ele não sabe mais para onde ir. Então, é preciso mostrar quem está fazendo a ação. O que está sendo feito? Onde está sendo feito? É claro, de uma forma muito bem contada, não somente jogar fatos, não somente jogar informações. Tudo tem que ser muito bem contado. Se é uma história, a gente espera isso. Mas, ela precisa ter as informações necessárias para que o leitor consiga acompanhar essa narrativa. E uma outra coisa, não faça também o oposto. Não exagere nas descrições. Às vezes, as descrições são tão detalhadas e tão longas que ficam chatas. Você quer saber, é o essencial. Use como uma regrinha. Coloque aquilo que é necessário para o seu leitor entender o que está sendo falado. Não exagere. Não coloque a menos, mas também não coloque a mais. Um terceiro ponto é o escritor se preocupar somente com o tamanho do texto. Então, começa a perguntar. Ah, já escrevi 10 páginas. Ah, já escrevi 50 páginas. Já escrevi 100 páginas. Então, não se preocupe com o tamanho do texto. Isso não é importante. O que é importante é o que você tem a dizer. Então, aquilo que você tem a dizer, coube em 40 páginas, ótimo. Então, é isso. Se você não consegue ou não quer aumentar isso, mantenha-se nisso. Não se preocupe com o número de páginas. Eu percebo que isso é uma preocupação geral. As pessoas se preocupam com o tamanho do texto. É claro que gêneros têm características. Como, por exemplo, o romance é um gênero mais longo. A novela literária é um gênero mais curto que o romance. O conto é bem mais curto. Então, claro, obedece-se a essas convenções, essas estruturas, essa forma de contar. Mas não se preocupe tanto com a extensão. Então, se preocupe com o que você está escrevendo. Cada palavra tem que estar no lugar certo. Ela tem que dizer aquilo que ela tem que dizer. Ela não tem que estar lá sobrando. Então, cuide disso também. E os últimos dois pontos, como eu falei, são comportamentais. Tem gente que talvez não vai gostar muito. Mas eu tenho que abordar isso. Porque são coisas que eu tenho visto. Quarto ponto diz respeito à crítica. Muitas pessoas, às vezes, até pedem. Olha, dá uma olhada no meu texto. Diz o que você acha e tudo mais. Mas, às vezes, acontece de a pessoa não gostar do que é dito. Então, isso é uma atitude muito difícil. Quem se propõe a escrever, a mostrar seu texto, a ouvir as críticas, tem que entender que não se está falando da pessoa. Você não critica a pessoa. Você critica o texto. Você pondera aquilo que o texto está te apresentando. Então, não leve para o lado pessoal. Não pense que a pessoa não gostou porque não gostou de mim. Porque ela me ignorou. Porque ela achou isso, achou aquilo. É em relação ao texto que a gente faz uma crítica. Não estou falando de ninguém aqui do canal. Podem ficar tranquilos. São casos, são acontecimentos que eu tenho visto em outros lugares. O pessoal do canal, o pessoal dos grupos, é fantástico. Ninguém faz isso, tá certo? Mas, tome cuidado. Mesmo quando você for criticar alguém, o texto de alguém, cuide. Tenha o cuidado de se manter no texto e não na pessoa. E o último ponto de comportamento é o da celebridade instantânea. Então, imagina, você publicou o seu primeiro livro, você está feliz da vida. E não é para menos, né? Publicar um livro não é fácil. Chegar até a publicação, você passou muitas fases. Então, parabéns. Você tem mais do que comemorar. O problema é quando a pessoa vira uma celebridade por ela mesma, né? Entenda, para você ser um escritor, uma escritora famosa ou famoso, dificilmente isso vai acontecer com um livro, né? É um em um milhão que acontece. Geralmente, é um conjunto da obra. Você publica um, publica outro e, aos poucos, as pessoas vão reconhecendo o seu trabalho, o seu valor e elas vão te dando mérito, né? Elas vão te tratando como uma autoridade no assunto. Quer dizer, é uma escritora, uma escritora que realmente tem algo a dizer. Mas isso vai acontecendo aos poucos. O que eu vejo é que pessoas que publicam uma vez e aí elas, né? Elas acham que estão em outro patamar. Então, é essa visão, assim, que eu tenho combatido até certo ponto, né? De que o escritor não é um semideus. É uma pessoa comum que ela conseguiu escrever, conseguiu colocar as suas ideias no papel, conseguiu publicar, conseguiu levar isso para as outras pessoas, isso teve relevância, mas ela continua vivendo neste mundo que nós vivemos e está sujeita a tudo que acontece aqui. Então, cuidado, não exagere muito quando você tiver seu livro publicado, porque você precisa das pessoas. Se você não tiver leitores, né? Vai ser um autor do quê? Quem é que vai dar vazão? Quem é que vai dar o retorno ao seu texto? É o público. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu público e com as pessoas, as coisas não acontecem simplesmente. Aqui em Curitiba a gente diz, Curitiba é um ovo, né? Todo mundo se conhece, né? É uma cidade grande, mas nesses nichos, né? Por exemplo, de escritores, o pessoal acaba se conhecendo, os leitores acabam conhecendo uns aos outros. Então, é sempre bom a política da boa vizinhança. Então, o conselho que eu dou é mantenha os pés no chão. Então, aproveite o seu sucesso, pode usufruir disso, pode comemorar, isso não tem problema algum, né? Você pode divulgar da maneira que quiser, mas mantenha os pés no chão, é sempre saudável. Então, pessoal, esses foram os cinco erros que eu quis destacar para vocês. Então, três erros de escrita, dois erros de comportamento que eu tenho visto, né? E acho que vale a pena comentar e dar uma cuidada para que isso não seja um problema na sua carreira de escritor ou de escritora. Então, compartilhe esse vídeo, comenta, gosto de ouvir o seu comentário, deixe o seu comentário aí embaixo. E também, segue o canal, né? Se você ainda não segue, clica aí embaixo, segue o canal para receber todas as notificações. Um grande abraço e até mais! Mas, além disso, é preciso pesquisar. É preciso... Então, pessoal, foram cinco erros... Ai, cheio de bicho aqui. E aí Obrigado.